Sabia que na hora de formar time eu nunca era escolhido? Eu sempre ficava sobrando junto com um cachorro sem pata traseira que se arrastava com rodinhas. A gente quer um cachorro. Se vamos ficar com aquele mané, vão ter que dar pra gente os três gols de vantagem. Tá bom, até que não devia ter tanta gente lá na hora. Além de mim, tava o Emílio, o Maníaco, Osso, o Zé Droguinha e aquele filipino cheio de tiques que tava torrando o salário inteiro nos caçaniques. Mas ele resolveu me escolher. Ele me deu a ficha que faltava. A gente terminou o jogo junto. Ele era mais do que um irmão de sangue. Acho que foi a primeira vez na vida que eu me senti privilegiado. Pode até falar que eu não entendia como o privilégio funcionava, mas com 14 anos, se você não é a Angela Davis, não sabe porra nenhuma.